Foi um sucesso. Eu posso levar o material, doutor? Hoje não, Fernando. Obrigado. Por favor. Jane. Quero que você cuide disso. Pessoalmente. Vou levar pra fertilizar, então. Parabéns, doutor. Obrigado. Eu vou ajudar a doutora Jéssica. Certo. Muito obrigado, doutor Ricardo. Por permitir a presença hoje aqui. Eu vou fazer um registro de tudo o que eu vi no meu computador pessoal. Foi uma experiência incrível. Obrigado. Beatriz. Beatriz. Hoje é um dia muito especial pra nós dois. Se tudo continuar dando certo, dentro de pouco tempo, o filho do Daniel vai estar crescendo dentro de você. Não! Tio, o que foi isso? O que aconteceu? Uma lâmpada que estourou. O que é isso, Eduardo? O que houve? Uma lâmpada que estourou. O que já aconteceu? Eu ouvi uma explosão! Sem exagero, Sofia. Foi uma lâmpada que estourou. Você não pode entrar no centro cirúrgico, por favor. Você se machucou, filhoquinha. Não, mãe. Calma, eu tô bem. Mas já terminaram o procedimento? Já, já tinha acabado. Por favor, Sofia. Aí, vamos lá. Jesus! Daniel, vamos sair daqui agora. Eu não vou embora daqui enquanto eu não acabar com essa farsa. Viu como não existe essa tal justiça divina? Daniel, eu sou um anjo de Deus. E em nome dele eu ordeno que você se afaste daí agora. Eu não vou embora. Sem lidar. Chegamos. Ai, meu Deus. Andei tanto para subir meus panfletos que me deu até uma coisa aqui no peito. Ai, meu Deus. Não, não, não. Gostou? Tá bafé, né? Será que o Vicente vai notar? Notar ele vai. Já gostar são outros 500, né? Mas como eu tô boazinha hoje, não vou falar mais nada. Essa sua inveja não me atinge. O seu mau humor, então, cansou. Aliás, você devia rever a sua vida, viu, Gildete? Porque nada do que você faz anda dando certo. A Leninha, por exemplo, ela disse que não fez nenhum progresso na conquista do amor dela. Ah, claro. Essa gente acha que vidente é milagrosa. Assim não, violão. Tem que vestir, tem que ter paciência, tem que fazer a sua parte. Eu não tô em mau humor também, não, viu? E essa cara de quem comeu e não gostou? Eu tô com um aperto aqui, aqui no peito. Eu sinto, é como se alguma coisa séria tivesse pra acontecer. Já aconteceu. Encanamento da pia da cozinha arrebentou e vai ficar uma nota preta pra consertar. Não é coisa material, não. Não é coisa terrena. É com o espírito do Daniel. Me veio assim, ó. Do nada. Pronto, falei. É isso. É com o espírito dele mesmo. Lá vem você de novo com essas coisas de espírito, espírito. Ai, não aguento mais você, Gildete. Quer saber? Vou levar a minha queridinha renovada pra passear no calçadão de Copacabana e conferir a nossa aprovação. Até loguinho! Tchau! Tchau!